Eu também tava. Eu acho que não ficou no meu, não sei nem essa clima agora, não sei não. Aí foi pior ainda. Aqui, aqui, no Rio de Janeiro, isso tudo é. Eu sei o que você falou nesse negócio, mas o que você falou? 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 É, eu sei. São Paulo, mas o que você falou? Olha aqui, eu não pergunto. E, finalmente, eu não vou colocar. E, olha, vai com o greve, vai fazer uma cara boa. Mas o greve, vai pegar sempre no Brasil. Pessoal, eu não ia falar que no Rio de Janeiro, no Sul, essas grevezinhas, tem vergonha, que a gente pega por aí, nas viradas aí. Aqui, aqui, no tempo, não. Porque é muito bom. É uma água. É uma água que eles fazem água atenta. É bom? Vixe, eu estava ruim, o liso de peito. Eu estava ruim, tentou pegar o meu a traje, a primeira, eu estava livre você, me vi, vai ter? Eu mesma tinha bola da língua, velho. Eu tenho criança. Eu estava fazendo essa ideia. Eu estava comemos, é isso. A gente estava comemos. Eu estou muito conhecido. Ela tirou em valor. Eu não posso aproveitar aqui. Aqueles que vocês estão fazendo o emprego da rua. Música Pode ver o que vai falar Se não me importar, me importar A verdade é o meu amor É o que é o meu amor Não há feliz, é eu Mas tenho que aceitar De amor e sem dor Só a minha inteira Que feliz que me deixa Que feliz eu sei Só a minha inteira Mas tenho que aceitar De amor e sem dor Se a Deus me machuca O inverno vai passar E a paz te abri O que é o meu amor 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 O que é o meu amor É o meu amor O que é o meu amor Não tem nada pra mim Só o silêncio vai falar comigo Eu sei mais nada de amor E apesar de tanto 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 amor Eu sei mais nada de tanto amor E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Eu sei mais nada de tanto amor Só assim pra ver o Leonardo Se vocês não comem esse show aqui no sul Não viu o Leonardo Só viu o Leonardo Uma vez se ama Duas vezes Aqui ó Viada Esse viada Só viu Trabalhando tem que trabalhar né Fala no seu filho As filmagens estão prontas já Se Deus quiser Dia 6 de março do ano que vem A gente estreia o dia da porteira Fala em dia da porteira Você é checada essa coisa de gado De boi De cavalo Vou fazer uma pergunta pra você Você manuseia o gado lá Toca o gado Toca a vaca O bicho que pija Pra trás que não é o rumo pra frente Você dá outra beijanda ou não? Ele vem? Sério? Não, não, não Será que eu trouxe o beijão? Eu não sei quantas boas já passaram aqui Mas ele vem Você vai jogar uma pia E porra Porque o bicho que ele vai jogar Ah, eu não sei o que o bicho Tá lá, tá pro que isso Vai ver o bicho Vai ver o bicho que ele se coube Que isso não é agradável né Não pode ser estranho Tem que fazer isso Que ele é grande Ai que porquê! O canal é esse! O canal é esse! Diga cara! Como é que ela é? Do x e do primeiro PNG Você toma ele demais! É verdade! Não toma o x e imagina o que está fazendo! Eu adoro os picos! Eu estava pensando que já é o x e com a cabeça do resto! Não tomou x e imagina o que está fazendo! A gente sempre acabou de passar, viu? Porquê! 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 Uh! 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 O que você vai fazer? Vai tomar o x. Eu acho que ali toca! Ali toca! Olha lá! Você nem toca! Calma aí! Calma aí! Vai! Tenta! 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 Tapala! Tenta! Tenta! Numificación tem discussão! Tenta! 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 Estão muito. Mas a gente não vai fazer o que eu não tenho ninguém. Vou tocar de Pindas. Aí! Não, deixa eu ficar. Não, não vai. Ah, cara! Se eu acessar, não. Se eu acessar, não. Se eu acessar, não. Se eu acessar, não. Se eu acessar. Se eu acessar, não. Não. Se eu acessar. Quando eu acessar, não estou aqui. Não, não Ele. É o meu, é o meu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem aqui. Não, não. 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 Não, não. Apenas que eu tive que aprender a tocar para fazer o menino da goteira, mãe. Mas tem vários toques, não sei. Só sei tocar mal, mal é mal. Eu só sei os lobos, eu não sabia. Eu só sei o que você é segredo. Eu só falo lá, mas quero saber também. Quero saber também. É a primeira vez que você se trabalha como ator. Para valer? Não, mas só você é um lobos, cantor e ator. Pois é, cantor e ator, você é um cantor e ator. Você já fez um cartão, não, cara? Cantor e ator. Você já fez C&A, C&A, C&A. C&A, C&A, C&A. É, bicho. Carteio de implemento todo dia? Estava lá com a Angélica, não estava? Você assistiu? Eu vi, você já acompanha, não, cara. Além de amigo, você toca com seu irmão, cara. É que você não sabe, não. E a rapazinha tocando lá no meio, naquele C&A de novo. Eu vou jogar uma pesca bem, mas que é um cartão, que é uma bagaramba, né? Porra, não faz com o peixe bem? Eu chamou. O tamanho do peixinho que você pegou, né? Eu já fui jogar uma pesca, mas o peixe foi jogou. Armado. Pescado, mas o peixe foi jogou. Ele, porém, não gostava do peixe aqui. Eu tenho que conversar também. Eu não sei, eles mandavam um ir no ar. Eu desliguei na hora, não sei. Ô, troças, né? Eu não sei, não sei. Não, 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 eu comprei o C&A. Não, 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 eu comprei o C&A. Eu dico aqui no canto, eu não sei, a minha partilha. Ah, eu tenho que jogar uma pesca. Qual? Eu tentei. Eu tentei, mas eu consigo é cargada, né? O trelo e o trelo? Não, não. Nem da partilha de ser, enquanto você jogou. Qualquer um. Pelo maior. É. Obrigado.